Olá, brother! Tô aqui mais uma vez para fazer... Essa empolgação toda que eu lembro de tudo Vou fazer um delicioso Bolo de cenoura Isso aí, eu sem essa mulher não sou Um delícioso Bolo de cenoura como... O que é meu irmão? Uma cobertura de chocolate Hummm! Cobertura de chocolate Gente, não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho E dispara no like Vem pra cá Dois copos Duas xícaras De 200 ml De farinha de trigo Uma xícara De óleo Uma colher de sopa de fermento Químico Uma xícara De açúcar Três cenouras Média Três ovos Vamos lá pra nossa receitinha, tá, pessoal? Olha só, pessoal, ó Vou estar colocando o meu ovo Dois ovos O óleo A cenoura Cortadinho em rodelas, né, amor? Isso aí E vou estar colocando o meu açúcar, tá? Agora é só bater Olha, pessoal, bem batidinho Agora eu vou passar A minha vasilha Todo o meu líquido E vou agregar a farinha de trigo E vou agregar a farinha de trigo Vou colocar a metade Vou mexer e colocar outra metade Então agora eu vou colocar Olha só, como ficou bem misturadinho Agora eu vou colocar a outra metade, pessoal E continua misturando Por último, o meu fermento Tem erro fazer esse bolo, não Qualquer um pode fazer, pessoal Qualquer um consegue fazer esse bolo Pra não ficar solado É só não colocar Muita cenoura Tá? Se você colocar muita cenoura Fica solado, pessoal Porque a massa fica pesada Aquela quantidade, né, amor? Tem que ser aquela quantidade de cenoura, tá, pessoal? Massa misturada Por último, meu fermento Uma colher, tá, pessoal? Só pra envolver o fermento Só pra envolver o fermento, pessoal Ó, envolvendo Vou envolver aqui E mostro pra vocês Olha que linda a massa, pessoal Olha Muito gostosa Quem gosta dela muito docinha Pode estar colocando duas xícaras De açúcar Eu coloco uma xícara só de açúcar Porque ainda vai levar A cobertura, né, pessoal? Senão fica enjoativo Eu gosto de comer bolo Com pouco açúcar Que aí eu sinto vontade De comer várias vezes Se colocar muito açúcar Fica enjoativo Aí vai comer só uma vez Não vai conseguir comer mais Envolvi todo o meu fermento E vou colocar na minha forma Já untada Com Com margarina E Enfarinhada com a farinha Essa é a minha forma já Untada e farinhada Olha que massa linda, pessoal Maravilhosa Vale a pena fazer Muito gostosa Agora eu vou levar meu bolo Para o forno, pessoal Vou deixar aqui 35 minutos Até que meu palitinho Saia bem limpinho Pessoal Olha Enfiou o palitinho Limpinho Está pronto o seu bolo Ó, já desenformei Meu bolo de cenoura Agora eu vou passar O outro lado, tá? Do bolo O outro prato Agora eu pego o outro prato Coloco aqui E venho Com ele De frente Nossa Consertadinho aqui, pessoal Olha que bolinho lindo Que bolo lindo Maravilhoso Eu com Estou com a minha calda Pronta, pessoal Já está no canal Ainda vai botar uma calda De chocolate Pessoal, ó Minha calda pronta Que já está no canal Tá? Só vocês irem lá E dar uma olhada Na minha cobertura Calda não Desculpa Minha cobertura pronta De chocolate Se ela ficar um pouquinho Dura, ó Macia Só vocês dão Uma batidinha nela Ela volta o normal, né? Ela volta o normal, ó Entendeu? Que cobertura Que cobertura Você está colocando No seu Em cima do No seu bolo Olha Eu não vou nem Querer provar Nossa Olha A cobertura De chocolate Chega a estar Caindo Olha que delícia Pessoal Um bolo de cenoura Com cobertura De chocolate E essa cobertura Também você pode Estar usando Em outros bolos Que vocês preferirem No próprio de chocolate No próprio de chocolate Bolo de Maracujá Maracujá Hum Com cobertura De chocolate Fica delicioso Essa delícia Pessoal Ainda está quente O meu bolo Pessoal É que eu gosto De bolo quente Olha isso Pessoal Olha isso Pessoal Maravilhoso Como eu vou fazer Esse sacrifício De provar Essa delícia Você Meu marido Nossa Calma aí Eu já estou indo Vou pegar aqui Agora Meu pedaço De bolo Que eu sou obrigado Nossa Como está fofinho Pessoal Olha isso Olha 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 Marcez Vale a pena fazer Pessoal Esse bolo É uma delícia Ele é muito Fofinho Delicioso Hum Hum Nossa Que delícia Amor Esse daí Chega Está saboreando Gente Faça Vocês não vão Se arrepender Essa gostosura Tá Se inscreva no canal Dá um like Ativa o sininho Tá E compartilhe Nas redes sociais Tá É Avise Seus Seus amigos Tá Compartilhe mesmo Para ter acesso A essas receitas Faz esse bolo Comente Nos comentários Muito obrigada Por tudo Pessoal Obrigada Os que são inscritos E os que não são inscritos Se inscrevam pessoal E deixe nos comentários Fazer esse bolo Deixa lá Se tiver alguma dúvida A gente também vai estar Respondendo nos comentários Tá bom E ative o sininho Para receber outras notificações Das próximas receitas Até já Até o próximo vídeo pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau